Foi realizado na noite deste sábado, no Cajazeiras Tênis Clube, o evento de lançamento oficial do 14º Baile do Reencontro, tradicional festa que reúne cajazeirenses que moram aqui e em outras cidades. Na ocasião, as pessoas tiveram a oportunidade de assistirem ao vídeo de divulgação da festa, que neste ano apresentará algumas mudanças, mas o local permanece o mesmo, o Cajazeiras Tênis Clube. A ideia dos organizadores é fazer duas celebrações em uma só noite, o Baile do Reencontro e a comemoração de 60 anos de fundação do Tênis Clube. O evento está marcado para o dia 27 de agosto, encerrando as comemorações da Semana da Cidade. Antes, no dia 29 deste mês, acontece em João Pessoa uma prévia do Baile do Reencontro, na antiga Boate da Caixa, no bairro do Altiplano. Com certeza, no 14º Baile do Reencontro, no último sábado do mês de agosto, vai ser um sucesso em relação aos anos anteriores. Mas esse ano, com um diferencial, no sentido da C3, do Baile do Reencontro, está voltando às origens. Nós sabemos que a primeira experiência de um baile nessa linha foi feita no ano de 2000, com o nosso saudoso deputado Edmi Tavares. Foi repetido no segundo ano e do terceiro ano em diante, nós nos engajamos com todos os segmentos, poderes públicos constituídos, sociedade civil de Carriazeiras, em repetir essa experiência. Porque além da confraternização, nós temos condições de trabalhar e estimular projetos estruturantes para Carriazeiras. E como Carriazeiras tem um diferencial de uma união em torno de projetos comuns, isso aí é bom para todos nós. E satisfaz nosso ego e a gente fica com o sentimento de missão cumprida por estar retribuindo a formação que nós recebemos aqui na terra do Padre Rolim. O Tênis Clube é um charme, o Tênis Clube é um patrimônio de Carriazeiras. E essa homenagem é muito justa e vai com certeza arrebentar essa festa. A banda é muito boa, a mídia vocês já viram aí, já deu para sentir um pouco da mídia que está sendo feita. Foi a melhor de todas as mídias. E tudo isso que a C3 faz, em parceria com o Tênis Clube, com toda a sociedade civil organizada de Carriazeiras, a gente faz isso com muito gosto. E esse ano a empolgação da nossa parte é a maior possível. O trabalho que nós fizemos foi muito bem feito, está certo? E o que vai acontecer aqui no clube também vai ser especial, porque é os 60 anos do Tênis Clube, onde várias gerações daqui de Carriazeiras passaram, curtiram, participaram de semana universitária, participaram de vários bailes, está certo? E o saudosismo bateu em a gente fazer essa aliança do bairro do reencontro, junto com os 60 anos do clube, fazer a maior festa que já houve ou que vai haver aqui no Tênis Clube.